O INOPOL é uma unidade orgânica do Instituto Politécnico de Coimbra, tem como missão promover uma cultura de inovação e de empreendedorismo, estimular a transferência e a valorização do conhecimento e apoiar também o desenvolvimento de competências transversais e de futuro, que possam ajudar a potenciar a inserção profissional dos estudantes e dos diplomatos da instituição. Por outro lado, o INOPOL atua também como uma incubadora de empresas e de projetos de vocação empresarial. Nesse âmbito, nós procuramos dar prioridade a empresas de Pinov que nasçam dentro do ecossistema do Instituto Politécnico, em cada uma das suas seis escolas e também com ligação às áreas científicas que são trabalhadas em cada uma dessas escolas, mas também empresas startup que tenham uma forte ligação ao meio académico, que poderá ser através de estudantes, diplomados, docentes e investigadores, ou até projetos de ID em co-promoção. Não obstante, o INOPOL é uma estrutura que está aberta a qualquer promotor ou empreendedor que pretende desenvolver um projeto inovador. Disponibilizamos, para além do espaço físico para a instalação do projeto, um conjunto de serviços de logística, como o acesso à sala de reuniões, gestão de correspondência, serviço de internet, limpeza e segurança, e complementamos também com apoio técnico especializado em áreas de negócio, como o desenvolvimento do plano de negócios, o processo de constituição da empresa, o diagnóstico em questões de propriedade intelectual, a interação com centros de investigação e desenvolvimento e laboratórios, maioritariamente também dentro do Politécnico de Coimbra, e também fazer a ligação com oportunidades de financiamento que vão surgindo. Na vertente da Academia de Empreendedorismo, o INOPOL promove ações de formação e capacitação, elas são direcionadas não apenas para os empreendedores que estejam incubados no INOPOL, mas para toda a comunidade do Politécnico de Coimbra, e obviamente procurando também envolver os agentes do ecossistema empreendedor da região. É neste contexto que se inserem o ciclo do webinar Let's Talk, é uma iniciativa mensal que decorre sempre na segunda terça-feira de cada mês, tem como objetivo sensibilizar a comunidade de empreendedores, estudantes, docentes e investigadores para temas-chave do mundo do empreendedorismo e da inovação. No webinar de hoje temos connosco a Carolina Bianchi, a Carolina é cofundadora e diretora executiva da Mudatuga, uma startup de inovação ambiental que nasceu em 2020 em Coimbra e que pretende contribuir para a redução da quantidade de resíduos depositados em aterros e aumentar a taxa de valorização dos resíduos orgânicos, através de soluções de compostagem doméstica e comunitária e serviços de sensibilização e educação para a gestão de bioresíduos. Tendo como missão consciencializar os portugueses para a importância da compostagem, a Mudatuga tem vindo a promover diversas iniciativas a esse nível, como campanhas de sensibilização, workshops, consultoria para a implementação de projetos de compostagem doméstica e comunitária, formação profissional em ensino de compostagem e palestras sobre compostagem e sustentabilidade. Por outro lado, com o objetivo também de democratizar o tratamento dos resíduos orgânicos, independentemente do espaço que cada um tenha disponível, encontras também a desenvolver o primeiro compostor doméstico português, com o nome de Bokashi, feito totalmente a partir de materiais reciclados. Dizer também que, apesar de um trajeto ainda curto, a Mudatuga pode já celebrar algumas conquistas importantes, como ter sido distinguida na final europeia do Climate Lounge Pad, a maior competição clean tech do mundo, vencendo o terceiro lugar da competição e o primeiro lugar na categoria Urban Solutions, e ter sido também recentemente um dos nove projetos selecionados a nível mundial pela plataforma de inovação do Fórum Económico Mundial Uplink, para o programa Youth Climate Action Challenge 2022, que reúne jovens líderes com soluções inovadoras para o combate às alterações climáticas. Durante a sessão, a Carolina irá partilhar connosco a sua experiência como empreendedora social neste mundo da sustentabilidade, dando a conhecer quais são as principais aprendizagens e desafios que pode retirar do percurso da Mudatuga até ao momento, em dimensões como o desenvolvimento do produto ou serviço, a abordagem ao mercado, a definição do modelo de negócio ou a variação de financiamento. E feitas estas apresentações, gostaria naturalmente de agradecer a presença da Carolina, a disponibilidade com que aceitou aqui o nosso convite, é para nós um gosto muito grande poder contar com uma sessão sobre este tema, e se concordares Carolina, passar-te a palavra para poderes então fazer aqui a tua apresentação, para podermos nos acompanhar, quando quiseres. Obrigada, João, pela introdução super completa, queria em primeiro lugar agradecer o Inopal pelo convite, eu fico super contente quando me chamam para falar um bocadinho da Mudatuga, e eu pensei muito em o que eu teria para falar nessa sessão, o que de facto eu posso já agregar, como você disse, foi ainda um percurso muito curtinho, mas eu acho que a gente já tem várias aprendizagens de facto, e um dos temas recorrentes ao longo da apresentação, que eu quis ser o mais honesta possível, é como a gente só vai aprendendo conforme a gente caminha, e também como uma pessoa que vem de um universo totalmente não corporativo, o que a gente chama de first time founder, uma pessoa que funda um tipo de empresa, enfim, um projeto de empreendedor pela primeira vez, quais são os bacios que vão aparecendo também pela falta de, a falta de experiência que é natural e a falta de contato com o meio corporativo. Bom, então vamos começar por onde a Mudatuga começou, que é o problema. Qual foi o problema que a gente identificou, que na verdade foi o problema que eu identifiquei? Para quem não sabe, eu sou bióloga, sou muito apaixonada por educação ambiental, projetos, enfim, de conservação, sempre foi muito meu foco, na verdade eu sempre adorei muito botânica, né, eu venho de uma área muito acadêmica, zero corporativa, e de bastante ativismo também. Eu cheguei a Portugal em 2017 e tive uma grande frustração, que é, eu pensei, eu vou mudar para a Europa, e lá vai ser tudo fantástico, maravilhoso, e quando eu cheguei cá em Coimbra, para mim foi uma grande frustração, porque eu via, então, bioresíduos, bioresíduos de todos os lados, e ficava, gente, mas como é que é possível? Eu estou na Europa, isso ainda é um problema na Europa, então assim, eu acho que a primeira coisa foi o choque, né? E claro que eu sempre soube que os bioresíduos eram um problema não só em Portugal, mas era um problema no mundo todo. no Brasil, eu já tinha começado a fazer compostagem doméstica em 2010, que foi meu primeiro ano na Universidade de Biologia, e pronto, eu comecei a notar, né, que era um bocado estranho, que, enfim, não houvesse aí uma solução, principalmente em Coimbra, e isso foi uma coisa que começou a me incomodar um bocado. Então eu morava com pessoas que não separavam lixo, e é aquela coisa que todo mundo sabe, né? Cá em Coimbra, há mais ecopontes do que multibandes, é o que diz a lenda. Eu tenho uma pessoa que foi minha orientadora de estágil que diz ela que contou, então eu acredito. E mesmo assim, as pessoas não fazem reciclagem como deve ser, não fazem contagem, etc. Os biorresíduos, como vocês podem imaginar, são um problema muito grave, porque eles são responsáveis pela emissão de muitos gases de efeito estufa quando eles vão parar nos aterros sanitários, né? Então a gente tem um processo de metanização. Além disso, a gente tem toda a questão do transporte dos biorresíduos até o aterro, que também emite muitos gases de efeito estufa. E tem uma outra coisa que a gente sempre esquece também, que é o desperdício de nutrientes. Ou seja, essa casca de banana, que pra vocês é só uma casca de banana, e a coisa mais comum que a gente vê é uma pessoa que fala uma banana à rua e deita aquilo num bichinho que tem normal, né? Ainda bem que deita no lixo, não no chão. Na verdade, isso poderia ser um recurso, um recurso muito valioso. E eu já conhecia muitas iniciativas de consultagem no mundo todo que, enfim, já nos ajudavam a enxergar isso como um recurso e não como um resíduo. A gente sempre diz, e na Mudatuga isso é uma coisa muito clara desde o começo, que o lixo é um erro de design. Ou seja, uma coisa, só é lixo se ela tá no sítio errado. Porque se ela estiver no sítio certo, ela se torna o resíduo. Bom, então, em Portugal, nós fizemos muita pesquisa, obviamente, né? A Mudatuga, ela surgiu aí como uma pessoa que tem uma mentalidade muito mais acadêmica do que empreendedora no começo, depois disso foi melhorando, graças a Deus. Mas quando a gente começou, então, a gente começou num ponto de indignação, porque 60% dos resíduos pólidos urbanos de Portugal ainda vão parar em aterro sanitário, pelo menos esse número não mudou muito, entretanto, infelizmente. Esse é o dado de 2019, que foi o primeiro dado que a gente usou pra começar a Mudatuga. E isso gera, então, toneladas de desperdício alimentar. Todos esses resíduos, grande parte desses resíduos poderiam ser reciclados, poderiam ser combustados. Então, a gente tem também a emissão de gás de efeito sul e toda a questão da poluição ambiental, que a gente já tá cansado de saber, né? Bom, isso colocado, a gente pensa assim, bom, aliás, a gente não, mas no caso, assim, ainda não era um agente. Antes da gente ter agente, a gente era, éramos duas amigas, eu e a Júlia, que é uma das co-fumadoras da Mudatuga, que estávamos, então, a conversar muito, né? E começou a pandemia. E eu sempre tive, então, esse sonho de fazer alguma coisa em relação a resíduos, em relação à sustentabilidade, mas nunca tinha encontrado a oportunidade certa. Quando veio a pandemia, e eu tava a estudar um pouco mais sobre... Por que que em Portugal não se faz computagem, né? A gente começou a ficar mais em casa, comecei a sentir muita falta de fazer esse processo na minha casa, e também eu me mudei pra um apartamento. Eu tava numa casa com jardim, em que eu até conseguia ali fazer algum processo mais sustentável, e depois eu me mudei pra um apartamento, e comecei a me sentir muito frustrado, e pensei, bom, eu acho que existe aqui uma oportunidade muito grande. Bom, carne industrial. Infelizmente, os resíduos, eles ainda passam por um processo, assim, que não é o ideal, né? Então, existe já a compostagem, claro, existem pessoas que fazem, existem projetos municipais, mas isso é ainda muito pequeno, perto do panorama geral de resíduos do país. Então, por exemplo, cá em Portugal nós temos 33 aterros sanitários ativos, muitas pessoas não sabem o que acontece com os resíduos que elas mesmas geram, e eu acho que isso é uma das principais causas de frustração pra mim, pessoalmente, como pessoa que é, eu acho que a gente deveria ter acesso a essa informação, acho que a gente deveria se interessar pelo que acontece com os nossos resíduos. Infelizmente, todo mundo vive uma vida muito agitada, né? Então, nem toda a gente tem tempo pra fazer esse tipo de investigação mais aprofundada. E eu também comecei a notar que em outros países da União Europeia, existia muita incineração como solução final, que eu também não acho que seja o ideal. Bom, o que que aconteceu? Nessa altura, que foi mais ou menos maio de 2020, que foi quando o projeto nasceu como ideia, a gente tava nessa fase, então, de, ok, nós queremos trabalhar com isso, esse é um problema que nos sensibiliza, esse é um problema que a gente gostaria de resolver, mas a gente ainda não sabe como é que a gente vai resolver esse problema, né? E naquela altura era eu e a Júlia, e eu tinha disponibilidade de criar um projeto, e eu sabia desde o começo, porque eu sempre fui muito apaixonada pelo trabalho do Mohamed Yunus, não sei se vocês conhecem, mas ele é um economista de Bangladesh, que tem todo um trabalho muito interessante com a criação do microcrédito. Eu sempre lia as coisas dele, sempre admirei muito o trabalho dele, e eu fui atrás de tentar fazer uma análise com os biorresíduos parecidos, com o que ele tinha feito em relação ao crédito e à pobreza no Bangladesh. E, desde esse momento, eu sabia que eu não queria criar uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, porque eu já tinha sido voluntária em muitas dessas, e eu sabia a dificuldade de fazer fundraising, não me interessava fazer fundraising para uma organização sem fins lucrativos, e eu achei que tinha um pouco mais a ver comigo, então, criar um negócio social. Então, mais de 2020, a gente começou a estruturar um pouco o projeto, né? Como todo projeto de empreendedorismo, a gente tem que entender qual que é a causa, a raiz do problema que a gente quer resolver. Então, os biorresíduos, eles são um problema, em todos os países do mundo, e a gente sempre consegue tentar, então, encontrar qual que realmente é a causa desse problema, né? Será que é falta de infraestrutura? Será que é falta de educação? Será que é falta de informação? Ou acesso à informação? Será que existem outros interesses por trás? Então, envolveu, assim, muito tempo de desenvolvimento do... de conhecimento, conhecimento que eu não tinha, porque eu sou brasileira, então, eu conhecia muitos pontos de como é que eram tratados os biorresíduos em Portugal, os biorresíduos no geral, né? Como é que... Quem eram os players do mercado? Eu acho que eu diria isso. E vocês vão ver também que houve muita inspiração do que acontece no Brasil, obviamente, né? Porque eu vim de lá, mas também houve muita lucidez de entender que 90% do que se faz no Brasil nem seria aplicável em Portugal, porque a gente aqui tem regras muito mais rígidas em relação à criação de negócios para a valorização de biorresíduos. Bom, o que aconteceu? Felizmente, a gente teve a ideia de submeter um pedido de apoio para o Startup Voucher, naquela altura, que foi submetido logo em julho, e em setembro a gente obteve a resposta, e a gente começou, então, a trabalhar. Naquela época, nós éramos uma equipa de quatro pessoas, então, era eu, a Júlia, a Luana e o José Pedro, e nós formamos, então, essa equipe em que a gente achava, não, está tudo equilibrado, a gente tem que ter uma pessoa aqui de educação, uma pessoa que já trabalha com compostagem, uma pessoa que tem muita experiência em business, em expansão, que trabalha com startup, e a gente tem um engenheiro mecânico que vai ajudar a gente a resolver todos os nossos problemas, né? E é isso que eu falei, né? Que essa conversa ia ser muito permeada pela inocência do First Time Founders. E durante esse tempo de apoio, então, a gente teve a incubação no IPN, Caim Coimbra, Estudo Pedro Nunes. Eu vi que a Ana Segura está aqui, que foi a nossa mentora. Foi ótima. E a gente, então, teve muitos meses de apoio e mentoria para conseguir desenvolver o projeto. E ao longo desse tempo, justamente porque éramos pessoas muito inexperientes na área do empreendedorismo, a gente teve que descobrir muita coisa, né? A gente foi aprendendo muito e foi um período de muita aprendizagem. Então, a gente testou vários MVPs, né? Que são os produtos mínimos viáveis. houve muito trabalho de benchmarking para entender o que a Mudatuga seria, né? O próprio nome Mudatuga, desde o início, ele sempre foi muito polêmico, né? Eu sei que eu sempre houve pessoas que criticaram, mas, entretanto, eu acho que isso já deixou de ser uma questão. E teve toda uma discussão de, né? Qual que seria o caminho? Qual que seria a nossa estratégia de educação? Nossa estratégia de formação, de comunicação e etc. Então, foi mesmo um trabalho bastante feito a muitas mãos, né? De como é que a gente ia comunicar, o que é que a gente ia fazer. E a gente... Eu sempre falo que a Mudatuga, ela é muito... Eu tento ela manter muito plástica, no sentido de, tipo, saber que quando a gente encontra uma parede, a gente sempre vai virar para o lado e encontrar outro caminho. Que também é um ensinamento que... Que a gente ouve muito em social business, né? Em negócios sociais. Que é, seja apaixonado pelo problema que você quer resolver e não pela sua solução. A sua solução é só uma ferramenta. E existem milhões de soluções para o mesmo problema. E pode ser que todas elas sejam complementares e possam, né? Ser feitas de forma simultânea. Mas o mais importante é que você sempre manter o foco na solução. É... Faz desculpa. No problema. Então, isso vai ser uma coisa que também eu acho muito importante. Quando falaram que poderiam ter aqui estudantes de empreendedorismo ou pessoas que querem empreender, eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo social, a gente não pode esquecer desse ponto. Bom. Seguindo em frente, a gente teve quatro hipóteses principais durante, então, logo o comecinho do Startup Voucher. A gente foi tentando entender por meio de benchmark, né? O que as pessoas estavam fazendo no mundo todo para resolver o problema dos biorresíduos, né? Existem, como eu falei, milhões de soluções para o mesmo problema. E tinha uma empresa dando certo com todas essas soluções. Mas a nossa questão é qual dessas soluções ou qual o conjunto dessas soluções? Um, a gente tem capacidade de executar. E dois, funcionam em Portugal. Porque não adianta a gente ter capacidade. A solução ser boa sem Portugal não funcionar. E aqui eu sempre coloco aquele ponto do nem tudo que funciona na Alemanha vai funcionar em Coimbra ou vai funcionar em Lisboa. Porque se fosse simples assim, a gente faria reciclagem de tudo. E a gente sabe que não é. Porque qualquer pessoa que vai hoje num contentor indiferenciado na rua, abre o contentor e vê lá plástico, vê lá metal, vê lá papel, vê lá biorresíduos, vê assim, uma bagunça. Então a gente sabe que a gente sempre teve muita lucidez que o problema de biorresíduos em Portugal não era colocar um contentor castanho. Isso é uma coisa que a gente sempre, sempre, sempre soube. Porque se fosse assim tão simples, a gente não teria problemas de reciclagem. Bom, então, a gente tinha quatro hipóteses e a gente foi testando elas mais ou menos, mais ou menos numa ordem, né? Então a gente começou pensando na recolha de biorresíduos com baixo impacto, porque a gente sabe que a recolha em si tem impacto, né? Então a gente pensou, bom, como é que a gente poderia fazer isso? Será que seria uma alternativa para nós? Será que não? Depois a gente pensou sobre a questão dos compostores industriais e esse foi um ponto que a gente insistiu muito e muita gente que conhece a Munda Suga não faz ideia que no começo a gente pensava nisso. Depois teve o ponto dos compostores domésticos e comunitários que a gente queria testar também e a questão de educação em consultoria. Porque, assim, cada pessoa que estava na Munda Suga e eram os quatro tinha um palpite do que daria certo. Eu não vou dizer quem deu cada palpite, mas nós vamos criar aqui caos entre nós. Mas a gente, cada um trouxe a sua experiência, a sua bagagem, né? E aí a gente decidiu que em conjunto a gente ia testar a ideia de todo mundo para ser justo e democrático. Bom, então, a primeira hipótese, como eu falei, era a recolha de bioresíduos de baixo impacto. Como eu disse, existem muitas coisas que funcionam no Brasil que não funcionariam carne social. Uma delas, talvez hoje em dia, eu já teria uma opinião diferente. Hoje em dia, eu já acho que seria mais viável, até porque eu sei que tem algum projeto em Averro para fazer isso, para testar, etc. Mas, na altura, para nós, não pareceu viável, que é a recolha em bicicletas. A gente acha muito interessante essa foto de uma empresa do Rio de Janeiro que se chama Ciclo Orgânico. E essa foi uma das hipóteses que a gente, assim, foi a primeira hipótese que a gente descartou porque a gente chegou à conclusão que não era o tipo de negócio que a gente queria montar, não era o tipo de solução que a gente achava que era ideal para Portugal. Pelo menos, cá em Coimbra. Não sei quem já visitou Coimbra, mas imaginem uma bicicleta com resíduos. Não é fácil. Nem sem resíduos é fácil. Imaginem com resíduos, para quem é lei de bicicleta. Deve imaginar que a gente descartou logo essa solução. Bom, outra solução que a gente insistiu até um pouco mais do que a gente deveria penso eu foi a questão dos compostores industriais. A gente tinha feito muito bem de marco na França e na França eles têm uma empresa de recolha de resíduos em restaurantes principalmente, mas agora também em casa que se chama Les Archimistes e os Les Archimistes começaram em Lyon e eles faziam a recolha dos bioresíduos de restaurantes e casas e faziam então um tipo de compostagem industrial nesse equipamento, nesse exato equipamento que se chama The Rockets da Tire Planet. A gente até estudou quais seriam os preços de importação, quais seriam os preços de criar uma tecnologia até superior e nós chegamos à conclusão que não era isso também que ia resolver o problema industrial, que o buraco é mais embaixo. A gente no Brasil fala quando o buraco é mais embaixo, quer dizer que o problema era um pouco mais profundo do que a falta de um equipamento, era a falta de dinheiro de quem poderia pagar esse equipamento, poderia, enfim, comprar talvez também e que talvez fosse um pouco mais trabalho de formiguinha, de sensibilização do que a gente estava à espera. Bom, depois, um dos modelos que a gente testou foi projeto de compostagem doméstica e comunitária com distribuição de compostores comunitários e compostores domésticos. Foi aí que a muda-pluga começou a fazer sentido para nós, nós começamos a pensar realmente, não, se aqui está a dar certo, é mesmo por aqui que a gente quer ir, a gente quer trabalhar diretamente com as pessoas e eu acho que também isso tem muito a ver com a essência dos empreendedores, né? Vai haver empreendedores que não querem trabalhar direto com o cliente ou que até para aquele tipo de solução que ele criou não faz sentido. E conforme a gente ia criando esse projeto de compostagem comunitária, a gente foi se descobrindo e foi tentando e foi percebendo que aonde é que a gente era forte, né? Em vez de lutar contra a maré, pegar a onda certa e surfar. Bom, e por fim, a gente testou muito a questão da educação e consultoria, que foi o que mais deu certo. Aqui foi uma das primeiras ações de formação que a gente deu de compostagem comunitária e que deve ter sido eu vou estar que isso foi para aí em dezembro de 2020, essa foto. E foi quando a gente começou a perceber que sendo a pessoa mais ativa na empresa uma educadora ambiental, talvez a gente tivesse muito mais potencial para fazer sensibilização, educação, formação, consultoria, etc., do que a gente tinha imaginado no começo, tá? Apesar de que a gente sabia desse tempo que não seria uma coisa mega escalável porque precisaria de pessoas para fazer essa formação. Bom, em relação aos desafios que a gente foi encontrando, então, eu acho que uma coisa muito importante aqui de falar é que eu sempre brinco que a solução para os biorresíduos não vai ser um robô doador que separa resíduos da nossa casa, enfim, as pessoas realmente sintam que elas não são capazes de separar o resíduo, né? Eu acho que existe um grande problema de... Eu sinto que nós temos tudo à nossa disposição, nós temos muitas oportunidades de fazer reciclagem, de fazer recolha, separação de resíduos, de fazer compostagem doméstica, hoje em dia a gente tem muito mais consultores comunitários do que existia um tempo atrás e, mesmo assim, eu sinto que o maior desafio é a resistência das pessoas, a resistência não só das pessoas em casa, mas também de pessoas que são tomadoras de decisões, né? Bom, isso nos levou, todo esse percurso nos levou a, no ano passado, foi exatamente um ano atrás, com um ano de projeto rodando, né? Entre criação de projeto, ganhar apoio, etc. A gente decidiu que a gente queria fazer um compostor que fosse mais circular. E aí que começa um pouco a minha narrativa na IGT do empreendedor que nunca tinha sido empreendedor antes. Então, a gente tinha essa ideia fantástica de um compostor que era feito com cortiça e que realmente fosse a center de Portugal e ele ser integrado com a aplicação. E a gente já tinha a nossa rede de change makers, né? A gente tinha a nossa rede de ninjas da computagem. E uma das coisas que eu, olhando hoje para trás, vejo, né? De um ano atrás, é que a gente realmente queria dar passos gigantescos para muitas poucas pessoas. Muitas poucas pessoas poucos experientes, né? Talvez se fossem quatro pessoas com muita experiência, talvez se tivesse tido. Bom, o Constuga não foi descartado, não se preocupem, ele ainda existe. Mas só para vocês verem também que existe sempre uma evolução da solução quando a gente fala de empreendedorismo social, né? Ele teve muito destaque, como o João já que nem falou no comecinho, né? Que ele ganhou vários prêmios e que bom que isso aconteceu. Mas a gente começou a encontrar muitas barreiras na produção dele, porque não era um produto nem fácil, nem barato se fazer, especialmente se a gente não conseguisse esse investimento. Bom, seguindo em frente, o que aconteceu? Estava tudo a correr muito, muito bem, as coisas estavam indo bem para mudar tudo, até que chegou o momento da construção da empresa. E aí que começaram os desafios reais que a gente nem imaginava. Que na altura da construção da empresa, a única pessoa interessada em construir empresa era eu. então são aquelas reviravoltas que a gente não está muito a contar, né? Então, assim, tudo que a Mudotuga se propõe a fazer para o futuro estava a contar com oito mãos e de repente ficaram só duas. E essa altura da construção da empresa foi uma altura muito complexa de pessoas que saem, o que a gente faz agora, será que de facto eu abro a empresa ou não, será que eu consigo dar conta do projeto, como é que eu vou encontrar outras pessoas, porque a gente sabe, né, que quando a gente começa um projeto de empreendedorismo do zero, a gente não vai ter dinheiro para contratar pessoas no dia seguinte. Então, essa altura que foi entre agosto de 2021 e dezembro de 2021 foi uma altura muito produtiva, mas muito, eu digo, até foi assim, ansiogênica, né, que gerou muita ansiedade em relação ao futuro da Munda Tuga, se ainda fazia sentido como projeto ou não. Bom, mas eu achei que valia a pena, eu achei que o caminho andado mostrava que valeria a pena sim continuar, então eu decidi seguir com isso. Em seguida, nós tivemos um projeto e aí, pronto, né, eu fui tentando implementar e como vocês podem imaginar, todos aqueles planos que nós fizemos em quatro, quando os todos saíram, eu falei, bom, agora eu tenho que implementar isso tudo sozinho. então foi um momento muito complicado, mas nós vimos com o projeto da Escola Compustar, durante a Escola Compustar, que foi um dos nossos projetos de educação, como eu falei, que era uma das nossas grandes apostas, nós fizemos 40 ações de formação sobre lixo zero, sobre compostagem em apartamento, compostagem em jardim, e foi um período de muita aprendizagem e muita recolha de feedback e dados sobre o que de fato estava a impedir as pessoas a fazer compostagem, foi um projeto financiado pelo Fundamental, eu acho que foi um grande divisor de águas na Mudatuga e também foi um grande divisor de águas no que a gente deseja para o futuro da empresa. Depois, nós passamos, então, durante o segundo semestre do ano passado, foi um período mesmo de afunilar a solução, né, como é que eu pego, então, esse produto que ganhou vários prêmios e foi criado por várias pessoas e agora, como é que eu executo sozinha, né, quem vai ser a minha rede de apoio, quem vão ser os meus mentores, quem vai me ajudar a continuar essa jornada, como é que eu faço para garantir que o produto está eticamente alinhado com tudo aquilo que eu acredito, então, a gente participou de alguns programas, eu participei de um programa da UNUS em NUF, que é uma organização apoiada pelo Muhammad Yunus, que é o meu grande, é o meu grande ídolo aí, em que me ajudaram a desenvolver a questão de como é que se monta um social business, a gente teve apoio também do Climate Kick, a gente está no programa do Climate Kick também agora de momento, o acelerador deles, e também a gente passou pela aceleração do Watson Institutes, que acabou no mês passado, só, e essa aceleração também foi focada em rever todos os pontos da Mudotuga, e é o que eu sempre falo, nunca é tarde para aprender, tá? Quando eu fui fazer essa formação da Watson, que é um instituto sem fins lucrativos em Boulder, no Colorado, eu me perguntei várias vezes, nossa, será que agora é tarde demais, será que eu já surdi o timing, né? Gostava de ter feito isso logo que a Mudotuga surgiu, mas infelizmente não foi possível. Bom, hoje, a Mudotuga consegue dizer o que ela é, né? Eu sinto que foi uma iniciativa muito plástica, então, a gente presta serviços de formação, sensibilização, fazemos workshops para câmaras, fazemos workshops para empresas, fazemos workshops para particulares, porque a nossa missão é transformar pessoas comuns e ninjas da computagem, eu achei que esse era um mote que só ia me fazer passar vergonha, felizmente, ele pegou, graças a Deus, ele deu certo, e hoje em dia a gente tem uma comunidade bastante ativa de ninjas da computagem, e eu consegui validar mesmo que a transformação das pessoas é a forma, na minha visão, mais efetiva da gente alcançar todas as nossas metas de reciclagem, todas as nossas metas de valorização de resíduos. O nosso modelo de negócio atual, a gente tanto faz um modelo B2C por meio da nossa loja online, então, a gente tem uma loja online onde as pessoas podem comprar os equipamentos que a gente importa, então, a gente faz todo um serviço de logística, importação de equipamento, revenda de equipamento, criatão de minhocas, por que não? e também a gente faz uma intermediação entre os produtores de compostores e compras um bocado maiores no modelo B2B. E depois, a gente também faz workshops de consultoria também, se a pessoa for um consultor final, a gente faz em grupos, se a pessoa, se o cliente for, por exemplo, uma câmara ou uma consultoria que precisa promover uma ação sobre compostagem doméstica comunitária, nós também prestamos esse tipo de serviço. eu sou formadora, eu acho que um grande sonho aí seria ter uma equipa de formação muito grande para que a gente consiga dar conta de muitas ações. E as oportunidades que eu vejo, porque uma das coisas que eu acho muito importante deixar aqui claro é que a Mundo Tuga tem uma visão em que há espaço para centenas de soluções e centenas de players no mercado da compostagem. Há espaço para muita gente fazer o bem. E eu acho que uma das coisas mais importantes que fica muito claro para mim que eu aprendi nesses dois anos é que apesar de... Eu sei que é impossível fazer um plano de negócios sem pensar em competição, mas quando a gente pensa em bioresíduos e quando a gente pensa em compostagem, a gente precisa de tantas mãos, a gente precisa de tanta gente fazendo um esforço para que isso dê certo que eu honestamente fico até feliz que existam muitas outras iniciativas a surgir agora. Claro que a tendência é surgir cada mês mais iniciativas de compostagem, até porque a compostagem vai ser obrigatória para a partir de 2024, aliás, a valorização de bioresíduos vai ser obrigatória a partir de 2024 e, como a gente sabe, oportunidades de mercado abrem portas para muitas outras iniciativas irem surgindo. Bom, agora vamos falar só um bocadinho sobre o compostuga. O compostuga, ele passou por um processo muito profundo de iterations, tanto de material quanto de formato em que eu cheguei à conclusão em um dado momento em que a gente não estava mesmo, quando a gente criou a primeira versão do compostuga e essa é outra aprendizagem muito importante, a gente não estava a ter um contato com o consumidor final empático em que eu estava a tentar fazer uma solução, criar uma solução que fosse sustentável, que fosse como se fosse uma referência da economia circular, com várias formações de economia circular e eu não estava a perguntar para a pessoa para quem eu queria vender esse computador, se ela tinha espaço no balcão da cunhinha ou se ela queria pôr no chão, o que são coisas muito básicas para quem trabalha no mundo dos negócios, para quem vende fora do mundo dos negócios e acaba criando muita confiança na sua própria solução, não é uma coisa tão óbvia. Então, eu acho muito importante a gente também poder conversar abertamente sobre quais são os erros que eu cometi e que eu gostava que ninguém nunca mais cometesse e que nós nunca mais cometessamos também, no sentido de, às vezes, a gente realmente não fala o suficiente com as pessoas, né? Bom, então a gente passou por algumas situations, a gente mudou o material, mudou o formato, mudou como é que a gente acha que isso vai acontecer e eu não acho ainda que a gente esteja nem num projeto, num modelo final. Muitas pessoas estão a dizer ah, não, mas é melhor lançar logo, etc. Eu senti que foi um processo mesmo de recriar a confiança, né? E conseguir lançar um produto que fizesse sentido e eu já vou explicar um bocado o porquê que às vezes é tão, na minha cabeça, é tão difícil lançar um produto físico, né? Eu acho que não é que um produto digital seja necessariamente mais fácil, mas eu acho que existem muitos desafios que eu já vou explicar um bocadinho melhor agora. Eu acho, assim, o grande desafio da Mudatuga, na minha cabeça, é que nós não queremos um produto que seja feito como outros produtos. nós não queremos uma cadeia de valor que seja degenerativa para o meio ambiente, mas também a gente não quer uma cadeia de valor que só seja o que a gente fala zero a zero, né? Uma das coisas que a Mudatuga sempre teve como valor, desde a criação, lá em 2020, foi o impacto degenerativo, no sentido que tudo que a gente faz, a gente quer que ajude a ativamente absorver carbono e reverter mudanças climáticas. E a gente tem muito isso internalizado de não adianta só não fazer mal para o meio ambiente. A gente já está num estágio em que não é fazer mal, é compensar, né? Tentar, assim, deixar de emitir e tirar. E muitas pessoas ficam muito confusas com esse conceito. A gente fala muito de economia circular, donuts econômicos, fala sobre sustentabilidade e eu realmente acredito que a sustentabilidade já não chega, porque a gente já chegou, assim, e aí é meu lado bióloga falando, né? A gente já chegou num patamar de danos ao meio ambiente em que é tão difícil reverter que a gente só parar de emitir, né? E eu acho que eu sei que o perfeccionismo atrapalha e eu acho que essa também é uma grande lição que eu tenho aqui para deixar para mim e para vocês que não vai existir o produto perfeito, vai existir aí o produto melhor que a gente pode, mas essa é uma das grandes ambições que a Mudatuga tem de ser uma empresa que, de fato, oferece soluções para compostagem que sejam regenerativos, que ajudem, que tenham cadeias de valor que façam sentido, que tenham colaboração, que não poluam mais durante o processo de fabricação, porque, na minha cabeça, não é por aí que a Mudatuga gostaria de ir, mas a gente sabe também que a gente está, então, escolhendo um caminho mais difícil. A gente está escolhendo um caminho mais arduoso porque a produção sustentável é extremamente cara em Portugal e começar uma produção de um produto físico com bootstrapping, né? Eu acho que essa é uma outra coisa muito importante que até agora, tirando o início do Startup Voucher, entretanto, todos os desenvolvimentos de produto e todas as coisas que a gente foi fazendo foi por meio de bootstrapping, é muito difícil. E aí, eu sempre brinco, né, que é o que acontece quando uma pessoa ativista ambiental vira empreendedora, ela não quer se lançar logo a investimento, ela quer tentar manter o controle máximo no que ela pode e aí, enfim, podem fazer muitas críticas a algumas decisões nossas, mas pronto. E depois, uma produção sustentável não depende só da muda-tuba, né? Depende de todos os nossos fornecedores, depende de toda a cadeia, depende dos transportes, depende de uma série de coisas em que o nosso mentor, ele sempre fala assim, que a gente está tentando resolver uma equação com várias variáveis e todas estão mudando a toda hora e que em algum momento a gente vai ter que travar isso, né? Mas eu acho, eu acho que existe um equilíbrio perfeito entre esperar o tempo necessário e conseguir o que a gente quer. Enfim, eu acho que existe aí uma, um equilíbrio que a gente está bastante próximo agora de, ok, esse é o momento que a gente precisa parar de ser perfeccionista e partir para outras coisas. A gente tem essa vantagem muito grande que é, como a gente não colocou todas as nossas fichas no produto físico, a gente tem todo o produto de educação, de formação, de sensibilização e agora também um curso digital para nos ajudar a ganhar tempo. Porque quando uma empresa coloca todas as fichas num produto que é difícil de ser lançado, pronto, essa empresa vai passar por momentos complicados. Estou vendo aqui que estou um bocado atrasada. Então, pronto. Então, os próximos passos. A gente está agora a fazer um pivô, da cortiça para a cerâmica. Eu acho que a gente tem ainda muitos desafios para resolver, mas já está mais perto do lançamento do que a gente já teve no passado. E eu acho que às vezes a gente fica tão desesperado para lançar um produto, para ser inovador e etc., que a gente acaba esquecendo de aproveitar a jornada e deixar esse testemunho que às vezes eu preciso me lembrar de aproveitar a jornada e conseguir realmente entender o tanto que se eu tivesse conseguido um financiamento seis meses atrás, eu estaria hoje fazendo uma coisa que eu não sei se eu acredito em termos de ética e responsabilidade social. Então, é muito interessante como a gente vê uma curva de aprendizagem e a gente vai ganhando confiança e realmente a gente sente em um certo momento ok, eu acho que agora a gente está num patamar que eu confio no que a gente criou, está alinhado realmente com os nossos valores, está alinhado com o que a gente quer para o mundo, então agora a gente precisa avançar com isso. Bom, felizmente, eu não estou mais sozinha na Mudatuga, desde dezembro eu tenho a Francisca comigo, não sei se ela está aqui, não consigo ver quem ela está, e agora, claramente, é muito mais fácil fazer sua jornada em duas, espero que seja uma jornada em muito mais pessoas, e pronto, a última mensagem que eu queria deixar, principalmente para quem aqui é empreendedor, é para aproveitar sempre o caminho e ir descobrindo o caminho enquanto se caminha, porque é uma jornada, eu acho que há pessoas que já chegam com muito mais experiência do que eu cheguei, há pessoas que já chegam muito mais focadas numa solução, e eu acho que existem tantas personalidades diferentes no mundo do empreendedorismo, e o que eu mais gosto da Mudatuga é que eu sinto que é realmente tem uma plasticidade em que eu posso me manter apaixonada pelo problema dos biorresíduos, sem necessariamente me manter apaixonada por uma solução, porque eu acho que é uma solução genial, e que todos os dias quando eu acordo, eu poderia pensar numa solução nova, porque de fato existem muitas soluções, e isso abre muito, muito, muito espaço para colaborações com outras empresas, outras entidades, com câmaras, com pessoas, com ONGs, e com o que for. Pronto, era isso que eu tinha para partilhar para vocês, espero que vocês tenham gostado, desculpem, desculpem se eu fui um pouco monotemática, queria agradecer de novo o convite do meu Paul, dizer que é um prazer poder falar sobre o nosso percurso, felizmente, está a dar tudo certo, então, a gente vai caminhando e seguindo, e eu espero que em breve, na próxima vez em que a gente venha aqui falar, seja para falar sobre como a nossa solução deu certo. E é isso, gente, muito obrigada pela presença de vocês, e a gente deixou aqui um tempinho para perguntas e tudo mais. Isso mesmo, Carolina, obrigado por esta apresentação, por nos contares a história da Mudatuga, acho que foi muito interessante para todos, principalmente aqui, a questão de perceber como é que o empreendedorismo social pode ser uma ferramenta também para combater aqueles que são os nossos desafios como sociedade, aqui particularmente em Portugal, para trazer também temas novos para a mesa que se calhar são um bocadinho adormecidos, acho que foi muito interessante também perceber a forma apaixonada como tu falas sobre o problema, acho que essa foi uma das mensagens que passa e que eu acho que é importante que no mundo do empreendedorismo é precisamente essa questão de que o problema deve ser o foco sempre, nós vamos partir do problema e só depois perceber que soluções é que podemos criar ou ajudar a criar para ajudar a resolver esse problema. Nós temos ainda aqui algum espaço para questões, para comentários que tenham, interações que querem ter aqui com a Carolina, eu abri agora esse espaço para quem quiser intervir. Temos o Leonardo, força Leonardo. Só o meu, só o meu, só o meu. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Ok, pronto. Antes de mais agradecer a apresentação que a Carolina da 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 A minha ideia de negócio vem muito a encontro com a Carolina disse e uma das minhas preocupações enquanto ideia e criação da empresa passa por isso e gostaria depois de se puder falar depois em particular com a Carolina visto que eu no meu elaborado da minha da minha ideia uma das ideias é criado também não só um biocompostor como também um um contentor de lixo doméstico para a reciclagem porque muitas das vezes aquilo que eu encontro e falando com pessoas com vizinhos e etc é que muitas dessas não têm às vezes um um sítio de reciclagem doméstico para que as pessoas possam fazer a reciclagem e que possa ser mais fácil e através dessa ideia a empresa que eu estou a planear montar é de recolha desses resíduos para um sítio específico por exemplo se for a recolha de papel vai para a parte do papel se for de resíduos orgânicos que eu penso montar até para um biocompostor e é mais por isso e agradecer a Carolina por vir para o mostrar e querer falar com ela sobre isso uma das soluções que é um dos desafios que ela tem que é a recolha de lixo eu poderei ajudar nisso que bom Leonardo dar aqui um enquadramento também do Leonardo porque nós estamos a promover como todos os anos acontece ao nível da rede dos politécnicos o concurso Poliempreende que está que teve agora recentemente até um momento de bootcamp em que os promotores os alunos tiveram a oportunidade de apresentar as suas ideias de negócio pela primeira vez portanto vão iniciar agora também um caminho com mentorias com sessões de formação e capacitação que os vai ajudar também a estruturar melhor a ideia e de facto a ideia de Leonardo tinha aqui alguns pontos de contacto com o projeto da Mudatuga também estava ligado aqui aos resíduos e era só para dar aqui esta chega para a Carolina a perceber a questão pronto Claro Leonardo obrigada pela partilha eu como já disse eu acho que existe muito muito espaço para a criação de outras soluções inclusive esse foi um dos temas que eu estou sempre a aprender ok e foi um dos temas que a gente esteve a conversar na semana passada no LinkedIn no webinário que a gente fez em que eu estava falando com um outro empreendedor que ele criou um serviço de recolha de resíduos e depois ele criou um compostor eletrônico que é uma coisa que eu não faria por outros motivos eu acho que não é a minha não é a minha traia mas uma das coisas que ele me falou e eu fiquei pensando nossa é verdade é uma coisa tão óbvia mas que eu nunca tinha ouvido essa frase desse jeito que é existem milhões de pessoas bilhões de pessoas e uma solução não serve para todo mundo e vários conjuntos de pessoas diferentes vão querer soluções diferentes e o que a gente tem que encontrar é como é que a gente vai ter um mundo um mercado de compostagem diverso o suficiente inovador o suficiente para a gente conseguir vamos assim dizer satisfazer as necessidades de todos os tipos de pessoas que geram resíduos porque se tem uma coisa que é democrática é a geração de biorresíduos todo mundo gera biorresíduos até o Papa gera biorresíduos entendeu então a solução do Papa não é a mesma solução do meu vizinho se calhar então assim eu acho que essa é a grande essa é a grande a diferença de mindset do empreendedorismo social e quando a gente está de fato motivados a resolver um problema que ele é tão relevante para a sustentabilidade ele é tão relevante para que a gente mantenha esse mundo um mundo em que a gente possa continuar vivendo sabe é quase uma questão de sobrevivência a gente pode viver nesse mundo então assim se eu puder ajudar eu estou aqui meu e-mail é carolina arroba mudatuga ponto com para quem quiser conversar depois tenho todo o gosto em ajudar e também para quem quiser se aventurar no mundo da computagem nós temos um instagram assim de animado que é arroba mudatuga e já estamos aí mais de 6.400 ninjas todos os dias consumindo conteúdo sobre computagem o que eu acho pessoalmente um grande feito quem diria que tantas pessoas são interessadas em aprender sobre computagem que bom que estão e eu acho que também um outro ponto é que Portugal é só o começo depois que a gente resolveu o problema aqui aí a gente tem um milhão de outros territórios para ajudar também ok obrigado e pode escrever um e-mail algum contacto no bate-papo só para ficar com o seu contato pode ficar com o meu e-mail mais questões alguém quer colocar eu posso olá boa tarde a todos Carolina parabéns eu queria perceber sobretudo para motivar os nossos jovens empreendedores que eventualmente nos estão a ouvir como o Leonardo que é um rapaz muito empenhado na sua ideia porque acredita verdadeiramente nela no caso da Carolina em que momento da sua vida é que se deu esse clique para o empreendedorismo se houve estruturas no ecossistema que a empurraram se houve algum instrumento algum professor o que é que a fez perceber que eu quero ser empresária essa é uma boa pergunta sendo mais honesta possível foi mesmo eu diria que foi quase uma falta de escolha no sentido que eu sempre admirei muito os negócios sociais eu sempre achei uma interface muito interessante entre resolver um problema e se manter financeiramente estável e eu sabia que eu não tinha eu não tinha perfil mesmo como pessoa como profissional não tinha perfil de alguém que ia criar uma ONG e depender de captação de dinheiro eu achava que isso para mim ia ser um processo que não ia ser bom para a minha saúde mental eu sempre soube disso então o que aconteceu foi que nós tínhamos a ideia da Mudatuga antes da gente descobrir qualquer mecanismo de apoio então quando eu tive a ideia e escrevi assim fiz um quadro o que eu acho que eu queria fazer e tudo isso foi facilitado pela pandemia porque começou a pandemia como muitas pessoas eu fiquei desempregada e pensei bom agora eu posso pegar tudo que eu sempre sonhei ficar aqui em um milhão de cadernos e colocar em prática então primeiro pensei no projeto conversei com essa minha amiga que foi acostumadora e depois a gente descobriu que existiu startup voucher e foi muita sorte foi tipo um timing isso foi mesmo sorte foi o timing todo o resto foi muito trabalho mas a sorte foi que quando a gente pensou no projeto a gente descobriu o apoio e nós nos candidatamos ao apoio e claro tivemos apoio do IPN que foi a nossa incubadora tivemos apoio financeiro do IAPMEI tivemos depois fizemos também uma outra incubação na UPTEC no Porto então assim a gente foi sempre contando com muitos apoios de pessoas de fora e muitos mentores e eu sempre digo assim se não fosse por todo esse apoio externo e mentores eu teria feito mais erros do que eu fiz porque erros eu fiz muito mas eu acho que é importante ressaltar que assim quem apoia o empreendedor é quem reduz faz uma redução de danos quase né tipo vamos tentar ajudar as pessoas que têm um projeto empreendedor esses alunos a comer o mínimo de erros possíveis porque não comer erros impossíveis temos aqui também um comentário no chat da Ana Rita Pereira que acho que podemos aproveitar também para ouvir a opinião da Carolina sobre isso eu não sei se já leste Carolina mas portanto é um comentário relativamente que um dos grandes problemas da compostagem doméstica e da adesão poderá ser ainda o elevado preço dos compostores eu imagino que também já tenhas pensado muito sobre isso sobre se calhar qual é que era o patamar de preço se calhar que poderia fazer sentido ou não se na tua visão o preço é de facto um elemento bloqueador aqui desta sensibilização ou se achas que ainda estamos num degrau antes disso ainda é preciso trabalhar antes de chegar à parte do preço pensar em vender a compostagem como uma necessidade para as pessoas ou uma obrigatoriedade eu sinto muito Ana Rita mas eu discordo muito do seu comentário porque um compostor qualquer compostor pode ser feito em casa gratuitamente então isso é uma das coisas que eu sempre faço na muda-tuba e seria contra a minha ética pessoal não fazer que é qualquer pessoa que entre no nosso site que entre nas nossas redes sociais consegue encontrar informação gratuita e de qualidade de como é que se constrói um compostor a custo zero em casa e isso é uma coisa que eu sempre falo mesmo quando as pessoas estão muito em dúvida e querem comprar um compostor muitas vezes eu falo então primeiro faz um compostor peça e aí se você gostar você compra porque assim muitas pessoas querem comprar um compostor até para apoiar projetos até para apoiar porque elas sabem que por exemplo hoje em dia não só eu como a Francisca dependemos da muda-tuba é o nosso trabalho e eu não acho que anula a sustentabilidade financeira da minha empresa deixar muito claro para todo mundo que um compostor pode ser adquirido ao custo zero porém porque é aquilo que eu estava falando para todas as pessoas vai existir uma solução diferente e eu não quero que uma pessoa deixe de fazer compostagem porque ela não tem dinheiro entendeu a compostagem ela tem que ser democrática o que eu quero criar é uma solução que eu acredito que é a melhor para o ambiente que está mais alinhada com os meus valores vai ter pessoas que vão poder comprar vai ter pessoas que não vão poder comprar para as pessoas que não podem comprar tem que haver uma solução gratuita isso para mim é inquestionável todo mundo fala nossa essa rapariga é doida ela quer vender um produto e falar que dá tudo de graça dá é só entrar no YouTube entendeu porque é o que eu falei seja apaixonado pelo problema não pela sua solução a minha solução não é a solução que vai resolver o mundo a única coisa que eu posso passar para as pessoas que eu acho que resolve o mundo mesmo é informação educação e motivação é só isso de resto existem um milhão de compostores a custo zero pode-se fazer bocache com balde reciclado pode-se fazer bocache até o farelo dá para fazer em casa tipo para quem não quer falar assim ah não vou comprar farelo são 10 euros faz em casa eu ensino não tenho problema nenhum porque eu sei que existem milhões de pessoas diferentes em que vai haver pessoas que vão querer comprar e haver pessoas que não e a pessoa que vai comprar ela vai comprar não é porque eu falei que ela pode fazer que ela vai deixar de comprar porque ela vai falar assim ah não mas dá muito trabalho tenho preguiça não quero fazer tudo bem então compra entendeu então assim eu acho que a gente tem que ter um pouquinho dessa consciência agora em relação a adesão aos portugueses é um desafio é um desafio porque existem ainda muitos mitos da compostagem muitas pessoas que não entendem que não chega mal que não dá trabalho que é tranquilo de fazer etc ou que por exemplo eu vivo em um apartamento que não tem nem varanda tudo bem faz então usa um compostor de apartamento não tem problema e depois tem um outro ponto que é a tendência que eu vejo em outros países para zonas em que é necessário fazer a compostagem doméstica seja ela em casa ou em apartamento é modelos de compartilha do Estado ou mesmo total participação do Estado na hora da compra do equipamento então vão existir por exemplo câmaras municipais já existem já câmaras que dão os equipamentos elas compram e dão e depois também existem por exemplo na França muitas municipalidades da França que participam a 60% então para baratear o custo para o cidadão ele paga 40% do valor a câmara paga 60% 60% enfim vai depender muito da cidade da região da França etc mas também é um modelo que eu já vi eu não acho que o preço elevado de compostores seja um impedimento para fazer compostagem muito bem não sei se temos ainda mais alguma questão também estamos aqui já a chegar à hora que gostamos de terminar para manter aqui uma duração também de uma hora pronto se não houver assim mais nenhuma questão obviamente aproveitar para agradecer à Carolina o que receito o nosso convite esta apresentação que acho que foi muito muito elucidativa para todos desejar-lhe também boa sorte agora nas próximas fases do projeto vamos continuar a acompanhar e se tudo correr bem também daqui a uns tempos poderá regressar para apresentar também o caminho que fez então para essa segunda fase do projeto que é o que todos esperamos que aconteça temos aqui só o Leonardo ainda a tentar colocar mais uma questão Leonardo ainda temos tempo para a tua questão estamos a ver sim sim força onde é que tu foste buscar a parte da legislação e como é que tu conseguiste enquadrar com o teu projeto porque uma das coisas que eu estou a ver na pesquisa para o meu projeto é a parte da legislação e da burocracia que é necessária para a implementação de algo sustentável em certas zonas e até na empresa como é que tu conseguiste superar onde é que tu foste buscar para ter alguma base isso foi logo uma das primeiras coisas que eu pesquisei que eu investiguei e foi no Google então eu joguei no Google fui atrás baixei decrata de lei baixei baixei literalmente as leis todas li tudo fui perguntar para as pessoas que eram advogadas e saberiam ajudar melhor essa foi a parte do mais trabalho então eu entendo a sua dor dá muito trabalho e foi a gente passou basicamente maio, junho, julho agosto e setembro só aprendendo legislação em 2020 então eu entendo dói dói mesmo mas é a parte mais importante porque a partir do momento que você sabe o que você pode o que você não tem capacidade de fazer ou por exemplo não vai ter capacidade eu não sei que tenha um milhão de investimento que eu sabia que não ia acontecer aí você consegue enxergar melhor para onde você caminha eu acho que hoje em dia eu consigo sentir assim total tranquilidade que a gente sempre vai dar certo porque eu sei até onde eu posso ir na legislação e a legislação muda da autarquia para autarquia ou é geral ela é mais ou menos geral em termos do que pode e não pode fazer e depois do que por exemplo cada câmara vai implementar como decisão estratégica ainda não está publicado para todas porque é uma lei muito recente mas eu recomendo que você pesquise a diretiva 851 da Europa e depois a lei 402 D10 dá uma olhadinha na lei na lei portuguesa porque isso já foi transcrito para a lei para a lei portuguesa e lá você vai conseguir ler mas assim são páginas né são páginas e páginas de interpretação de texto então boa sorte e tu hoje disse tudo sozinho não naquela altura naquela altura eu não estava sozinha a gente estava em quatro e mesmo assim não foi fácil Leonardo como vê está a precisar de uma equipa já lhe tínhamos tudo isso sim é verdade é muito difícil fundar qualquer coisa sozinho muito sim eu principalmente acho que não vale a pena eu nunca quis estar sozinha na empresa aconteceu e aí eu falei bom agora que aconteceu o que eu faço passei um semestre segurando as pontas chegou uma hora que eu falei não dá eu não gosto não era o que eu queria não é que eu não gosto de estar sozinha o problema é que não há pessoas é que às vezes já às vezes deves passar não muda tudo tem um site tem um site agora eu não vou lembrar o nome mas depois eu posso passar manda um e-mail pra mim me lembrando isso tem um site português que é só pra você encontrar co-founders e é português é eu não lembro o nome agora encontro time era um nome qualquer mas eu lembro que eu vi mas pronto depois mando um e-mail que eu vou procurar mais um pedido peço desculpa Carolina só do António Simões se quiser aproveitar para colocar tem que ser a última questão já também para depois fecharmos Ok, então boa tarde não é uma questão é uma sugestão ou seja tendo a intenção que existem não sou jovens muito voltadas para estas temáticas e eu também como como tendo uma grande preocupação com o ambiente e a necessidade de nós termos políticas e empresas que de facto correspondam àquilo que é uma exigência permente do mundo a minha sugestão seria no sentido de que nós aqui combinássemos o três três partes três stakeholders digamos assim as câmaras as câmaras são uma parte importante porque digamos as câmaras têm alguns projetos também que podem contribuir para a melhoria do ambiente e para digamos a introdução de algumas políticas ambientais de qualidade e com parcerias privadas depois são de facto as entidades privadas que são o motor de toda esta temática e depois penso que também aqui havia que envolver um parceiro importante que era os empresários da área da agricultura biológica ou seja se nós conseguirmos envolver todo este conjunto de stakeholders de que poda e acho que podemos conseguir chegar a objetivos muito concretos e de grande de grande grau de executibilidade porque digamos porque há aqui muitas situações muitas dificuldades que de facto uma entidade privada tem algumas dificuldades em superar mas em conjunto com estas três componentes que eu aqui especifiquei portanto as empresas em si privadas as câmaras e depois digamos os parceiros ligados à agricultura biológica isto é a minha análise que faço um bocadinho vendo como cidadão preocupado e não como parceiro de qualquer projeto de empreendedorismo nesta área portanto era só a sugestão que queria deixar Obrigada pela sugestão Pronto fica aqui também a sua visão António agradecemos também esse contributo e assim sendo então daríamos por terminado aqui o webinar aproveitando também para vos dizer que o Let's Talk este ciclo do webinar se regressa no próximo mês no próximo dia 14 de junho e que nós também anunciaremos oportunamente o orador e o tema para que possam também participar a gravação da sessão depois será disponibilizada nas redes sociais do Politécnico de Coimbra e do Inopole que aproveito para pedir para seguirem se ainda não o fizerem e agradecer mais uma vez a vossa presença e a vossa participação obrigado Carolina e a vossa e a vossa e a vossa e a vossa e a vossa